Olá, tudo bem? Eu sou o Alan Costa, e no Insight de hoje eu quero compartilhar com você quatro pontos-chave para desenvolver uma carreira inovadora e de sucesso. Talvez você já tenha percebido, ao longo dos últimos meses, nós fizemos uma ampliação do escopo dos temas que nós temos tratado aqui no Turbo. Isso não é por acaso. Nós queremos cada vez mais gerar mais valor para você e cada vez mais tratar de temas que te ajudem a chegar ao próximo estágio da sua carreira, do seu negócio. Por isso, o foco estritamente em inovação foi um pouco ampliado e a gente tem tratado assuntos ligados à carreira, desenvolvimento pessoal, e hoje eu quero falar com você sobre um tema ligado à carreira. E se você estivesse perguntando, mas Alan, o que que te habilita a falar a respeito de carreira? Bom, basicamente, o fato de que, como eu costumo dizer, eu consegui criar uma carreira ao longo dos meus 28 anos de experiência profissional, desde que saí da faculdade, que é o que eu chamo de uma carreira relativamente bem sucedida, mas, sobretudo, uma carreira possível. O que eu quero dizer com carreira possível? A gente se acostuma a olhar na internet, por uma razão óbvia, as histórias de sucesso e de maior sucesso são aquelas que são contadas, o modelo de caras como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Steve Jobs, etc., que são caras que efetivamente criaram histórias fora de série extraordinárias. Só que o grande problema é que essas histórias muitas vezes são tão extraordinárias que acabam se tornando um tanto quanto inacessíveis para a grande maioria das pessoas. A gente sabe que não vai nascer um Steve Jobs à cada esquina, muito menos um Jeff Bezos em cada maternidade e assim por diante. Eu, em 30 segundos, saí de uma situação econômica da minha família durante a minha infância, que era uma situação bastante difícil, bastante precária, como milhares, milhões de outros brasileiros, e consegui desenvolver uma carreira ao longo do tempo. Foi uma carreira que teve o primeiro estágio focado numa carreira executiva, em que eu desenvolvi todo o processo de sair de uma posição recém-formada até chegar ao principal executivo da organização. Eu presidi empresas de grande porte, eu fundei negócios, eu fui o idealizador e sou um dos fundadores aqui do Triple A, que vocês estão conosco aqui acreditando nesse projeto. Eu hoje sou sócio e diretor de inovação de uma empresa que está num caminho para, quem sabe, ali na frente fazer um IPO, algo que não é exatamente comum, isso não acontece toda hora também. Enfim, me tornei palestrante, então eu consegui construir uma carreira ao longo desses 28 anos com alguma diversidade, com alguma amplitude, mas sobretudo uma carreira possível. E é por isso que em alguns momentos eu vou vir compartilhar com vocês alguns dos aprendizados dessa trajetória e hoje eu quero falar sobre esses quatro pontos-chave que eu acredito podem te ajudar a desenvolver uma carreira de cada vez mais sucesso. O primeiro desses pontos é o que eu chamo de experimente. Tente. Tente coisas novas. A minha geração, principalmente, eu tenho 48 anos, cresceu muito orientada a desenvolver uma carreira longa, preferencialmente que durasse a vida inteira numa mesma empresa. Isso limitava tremendamente a nossa possibilidade de experimentação, porque ao longo da vida nós vivíamos uma única realidade. Em alguns momentos da história recente da gestão empresarial e do desenvolvimento de carreiras, muitas pessoas falaram também sobre foco. Precisamos ter foco, foco, foco. E aí a pergunta é, afinal de contas, foco no que? Porque uma hipótese de você entender a ideia de foco é que você coloque foco em criar uma carreira tão diversificada quanto possível, porque isso vai te trazer competências que são tremendamente necessárias para as empresas contemporâneas. Visão de mundo, amplitude, capacidade de fazer conexões, capacidade de adaptação e de flexibilidade. Portanto, a primeira dica que eu tenho para te dar é para nunca perder uma única oportunidade que seja de experimentar coisas diferentes, experimentar coisas novas, novos contextos, conteúdos que não têm nada a ver com a sua área principal de atuação, muita leitura, muito aprendizado, isso sempre no campo profissional e pessoal, porque, por exemplo, espiritualidade, sem nenhuma conexão com qualquer religião, é algo que também tem ajudado profissionais extraordinários a desenvolver grandes carreiras. Segunda dica é trabalho. E parece óbvio, mas é lógico, se eu estou falando de carreira, eu tenho que trabalhar. Mas, nos tempos mais recentes, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Parece que a carreira da maioria das pessoas se transformou numa espécie de corrida de 100 metros, em que a gente tem que sair correndo desembestadamente, porque logo ali na frente vai estar o ponto máximo, o auge da nossa carreira. Não é assim que se fazem carreiras extraordinárias e consistentes. Carreiras extraordinárias e consistentes são construídas ao longo de uma maratona. É lógico que pequenos momentos de vitória, de progresso, têm que ser perseguidos o tempo todo, mas ficar pulando também de galho em galho não pode ser confundido com a ideia que eu trouxe no primeiro item, que foi a experimentação. A gente tem que, antes de querer se posicionar, eu vejo isso toda hora, coaches de dois, três anos de formado querendo dar conselho para as pessoas sobre A ou B ou C, profissionais que não têm histórico nenhum, que nunca construíram um negócio na vida querendo falar de empreendedorismo, profissionais que nunca participaram na prática de nenhuma atividade inovadora, de construir um projeto, de ajudar uma empresa a construir algum produto novo, falando como se fossem mestres da inovação. Isso não funciona. Antes da gente poder querer ser o profissional, referência de destaque em alguma coisa, é preciso construir repertório, é preciso fazer conexões, é preciso baixar a cabeça e trabalhar. Em terceiro lugar, busque mentores. O mentor é aquele cara que te ajuda a chegar em lugares onde ele já já esteve e isso é muito importante. Eu sempre digo isso, se um dia você quiser escalar o Everest, você não vai contratar alguém que leu todos os livros sobre como chegar no Everest. Esse cara, no máximo, vai ser um bom coach, um bom guia de leitura e não de como chegar lá. O mentor é aquele cara que já teve aonde você quer estar. É aquele cara que já percorreu aquela trajetória e mentores na vida profissional. São seres de luz, são seres que destravam o processo, são seres que nos ajudam tremendamente a acelerar um montão de coisa na nossa carreira. E por último, seja cara de pau. Por mais estranho que possa parecer esse conselho, profissionais de destaque que criam carreiras longevas, carreiras de sucesso, não tem vergonha, não tem medo de dar a cara a tapa, de pedir ajuda, de pedir conselho, de incomodar aquela pessoa que é a referência, que você fala, não, não posso chegar lá porque o cara é importante demais. Na vida ninguém é importante demais e a maioria das pessoas que valem a pena serem consultadas ou incomodadas são pessoas que são humildes o suficiente para entenderem que devolver um pouco daquilo que construíram ao longo da vida também as ajuda a continuar construindo as próprias carreiras. Portanto, se você em algum momento der a cara a tapa, ser for cara de pau, pedir ajuda para alguém e esse alguém te ignorar, que bom que te ignorou porque essa pessoa provavelmente não era a pessoa certa para te ajudar naquilo que você está precisando. Espero que isso possa te ajudar de alguma maneira e ao longo dos insights aí nas próximas semanas eu vou tentar trazer mais alguns conteúdos orientados a essa ideia de desenvolvimento de uma carreira inovadora, de uma carreira que possa se destacar e te ajudar a chegar mais longe e conquistar aquilo que você deseja. Grande abraço e até a próxima.